Alergia à carne de porco. Essa é uma dúvida muito frequente. Muitas pessoas que sofrem de urticária, de dermatite atópica, que têm coceira generalizada, frequentemente relacionam esse quadro de coceira de alergia com a ingestão de carne de porco. Nós temos vídeo aqui no canal falando a respeito de urticária, de dermatite atópica, de alimentos que causam coceira. Temos vídeos também aqui no canal falando da possível relação da injeção da carne de porco com dificuldade de cicatrização, que esse é um mito também muito disseminado. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar especificamente da ingestão da carne de porco gerando coceira ou mais especificamente os quadros de urticária. Antes de começar, lembrar que o nosso canal fala de dermatologia. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui no canal. Se você está chegando por aqui, não deixe de se inscrever. Se você já gosta, se você já conhece o nosso conteúdo, aperte o botão de curtir, porque isso nos ajuda a chegar a muito mais pessoas. Então, vamos lá. A ingestão de carne de porco pode gerar coceira? Pode gerar urticária? Sim, isso é possível. Porém, é bem pouco frequente. Então, a gente observa que existe uma grande preocupação da maioria das pessoas com a ingestão da carne de porco, talvez por um conceito de que ela seja mais gordurosa, seja mais pesada e que isso poderia ter alguma relação com o quadro de coceira ou com o quadro de alergias. E a gente sabe que na prática, essa relação, apesar de possível, não é tão frequente. Então, quando um paciente chega para mim com um quadro de coceira, e lógico, a gente tem que identificar possíveis desencadeantes. Então, a gente vai perguntar da alimentação, a gente vai perguntar de hábitos de vida, a gente vai perguntar do uso de medicamentos. Frequentemente, medicamentos podem desencadear coceira. E quando a pessoa fala da ingestão da carne de porco, até porque muitas vezes o próprio paciente traz essa dúvida, essa pergunta da ingestão da carne de porco, uma coisa que a gente tem que ficar muito atento. Como eu falei para vocês, a carne de porco em si não frequentemente causa urticária. Mas muitas vezes, produtos processados, produtos com corantes, embutidos, temperos, que muitas vezes são ingeridos juntos com a carne de porco, como por exemplo, num churrasco, são os causadores da urticária. Então, eu olho primeiramente muito mais para esses outros produtos, para esses outros alimentos que muitas vezes são consumidos juntos com a carne de porco, ou em que a carne de porco é um ingrediente ali na produção desses alimentos, mas que no fim das contas não é ela que é a principal culpada. Então, eu, de uma forma geral, eu pensaria primeiro nesses alimentos, nesses corantes, nesses conservantes, que são utilizados nesses embutidos, antes de pensar na carne de porco especificamente. Sem falar nos outros alimentos que nós sabemos que mais frequentemente causam urticária, que são os campeões, aí estão frutos do mar, amendoim, são grandes causadores de urticária. Agora, se realmente você excluiu essas outras possibilidades, e mesmo quando você ingere a carne de porco, somente ela, com alimentos que você está muito habituado a ingerir de longa data, e mesmo assim você tem crise de urticária, tem crise de coceira, é possível que você realmente seja alérgico à carne de porco, mas novamente lembrando que isso é extremamente incomum.